Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu, estou aqui com o iPhone 13 da minha namorada e vou falar pra vocês se vale a pena ainda comprar ele ou não. Primeiro vamos falar das configurações do iPhone 13. A tela possui 6.1 polegadas e é super retina XDR, que basicamente quer dizer que ela é uma tela maravilhosa com a tecnologia OLED. E como eu já falei aqui no canal, gosto muito, porque de fato a imagem é maravilhosa. O preto é preto puro, as cores são mais fiéis e vibrantes, é muito boa. É uma tela muito boa mesmo pra jogar, ver filmes e séries, pra tudo. Temos SOS de emergência, em termos de câmeras, no módulo principal temos duas com 12 megapixels, sendo uma grande angular e a outra ultra angular. A lente frontal fica no notch, que é esse bigodinho aí, que eu já me acostumei, no começo eu odiava, mas já me acostumei, você se acostuma bem fácil mesmo. A lente aqui tem também 12 megapixels, porém com a tecnologia TrueDef. Além disso, contamos também no iPhone 13 com desbloqueio Face ID, que basicamente é um leitor 3D do seu rosto, com infravermelho, e por isso funciona até no breu total, não precisa ter luz nenhuma, e ele faz o desbloqueio imediato do iPhone, então é muito veloz. Já temos no iPhone 13 tecnologia 5G, então além do 4G tradicional temos o 5G, já em termos de Wi-Fi temos 2.4 e 5 GHz. O processador é o A15 Bionic, porém diferente do iPhone 14, aqui nós temos um núcleo a menos de GPU. Mas basicamente não muda muita coisa, por muitos anos você ainda vai ter um processador muito parrudo, que vai rodar liso de tudo, qualquer aplicativo, jogo, qualquer coisa, aqui vai continuar rodando liso, porque como eu disse num vídeo desses, que eu lancei agora nos últimos dias, a Apple não faz iPhones de entrada de verdade, apesar de que esse é um iPhone de entrada, mas só porque ele é o mais barato de todos, mas na realidade ele não é um celular de mil reais, 500 reais, 800 reais, que nem outras marcas fazem. Então apesar de ser um iPhone de entrada, ele tem um processador de top de linha, e o que isso quer dizer é que ele é muito mais poderoso do que precisaria ser no dia que foi lançado. E essa sobra de processamento é muito positiva, porque por muitos anos você vai ter um celular que vai rodar liso, não vai ser aquele celular que você vai usar por um, dois, três anos e vai começar a travar. A Apple divulga que a bateria do iPhone 13 dura bastante, são 19 horas reproduzindo vídeos e também música. Então você coloca ali um vídeo no YouTube e por 19 horas seguidas ele vai ficar rodando até que a bateria acaba. Então isso quer dizer que vai durar mais de um dia a bateria com uso normal tranquilamente. E outro ponto a ser lembrado é que a Apple dá atualização por muitos e muitos anos para todos os seus iPhones. Então você tendo um iPhone 13, saiba que terá por muito tempo as atualizações recorrentes, de segurança e de melhorias. Ele não é um celular que você vai comprar hoje e daqui dois meses acabou as atualizações, ele vai ficar antiquado, parado e inseguro. Não, as atualizações vão continuar sendo lançadas e você vai poder aproveitar todas elas. Em termos de câmeras aqui, nós temos câmeras sim muito boas para fazer stories, para fazer conteúdo online, para tirar fotos, gravar, tudo. Desde a frontal até as traseiras, elas são muito boas. Como eu já disse, o processador não será um problema, você consegue abrir até agora e por muito tempo todos os aplicativos sem problema nenhum, sem nenhuma lentidão, você clica, ele já abre, então você não sente travamentos, obviamente que não. Então isso é outro ponto que é muito bom no iPhone 13. O visual dele continua muito moderno e bonito, e continua, né, parecendo os iPhones lançados esse ano, porém as vens são um pouquinho menores, mas praticamente ninguém percebe isso. Lembrando que a traseira é toda em vidro, e a lateral é fosca, bem bonita também. Ah, falando em som, aproveitando, ele é estéreo, obviamente, de extrema qualidade. E olha só que interessante, esse iPhone aqui tem um ano e nove meses que foi comprado. Minha namorada comprou ele, e olha só como que o acabamento dura. Quase dois anos de uso e não tem um risco. Tá perfeito, olha só. Perfeito mesmo. Inclusive a tela está perfeita. Nenhum risco, nada quebrado. Perfeita nota 10. Ah, e um ponto. Não está com película, então a tela é forte mesmo. Então, resumindo, o iPhone 13 sim, vale muito a pena. O preço dele cada vez vai caindo mais, porém ele continua com tudo igual, né, quando foi lançado. Então as câmeras são muito boas, a bateria é boa, a tela é muito boa, OLED, Super Retina XDR, o alto-falante é bom, o microfone é bom. Então assim, ele vai barateando, se pegar o valor de lançamento, o valor que está hoje, é incrível, né, que vai decaindo, como toda tecnologia no mundo. Só que ele continua sendo um ótimo selar. Então, vale sim a pena. Muito a pena. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você tem um iPhone 13 ou está pensando em comprar um iPhone 13, por favor, comente aí embaixo, vamos trocar uma ideia. Eu sou o Edu, um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!